Eu venci em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já deu uma razão pra solidão Meu Deus, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na lenda de um milho de mar Diga assim Casse-se comigo na igreja no papel Vestido branco como quem não adieu Diga assim pra mim Diga assim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, já deu uma pitada de corpão Se é bom, meu Deus, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na lenda de um milho de mar Diga assim Não case-se comigo na igreja no papel Vestido branco como quem não adieu Diga assim pra mim Diga assim pra mim Diga assim pra mim Na alegria Na alegria, felicidade e perdão Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei E o vestido branco como um guio de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Sim pra mim Casa e se morrendo Casa e se morrendo Casa e se morrendo Meu amor Casa e se morrendo 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 Casa e se morrendo